Olá, 10 erros na comunicação do casal. Primeiro erro, não saber ouvir. Ouvir é uma das chaves da boa comunicação. Ouvir também é uma grande demonstração de amor. Só há compreensão quando marido e mulher sabem ouvir. Se faltar compreensão, o casamento vai enfraquecendo até morrer. Quando é que eu ouço bem? Quando eu me coloco no lugar de quem está falando. Quando é que eu ouço bem? Quando eu ouço com meu coração o coração do outro. No seu casamento, vocês dois sabem ouvir para compreender? Segundo erro na comunicação do casal, não saber falar. A boa comunicação passa pelo falar, ouvir e compreender. Sabe qual é o grande desafio para todo casal? Falar o certo, na hora certa, no lugar certo e da forma certa. Muitas vezes o casal não erra no que se fala, mas na forma como se fala. O tom pode mudar o sentido de uma frase. Por isso, muito cuidado, muito cuidado como você fala a verdade. Não adianta falar o certo, mas da forma errada, no lugar errado e na hora errada. Terceiro erro na comunicação do casal. Não compreender e respeitar as diferenças. A mulher é emotiva, o homem mais racional. A mulher fala do que está sentindo. O homem fala mais do que está pensando. A mulher tem uma visão mais detalhada, detalhista. O homem tem uma visão mais panorâmica. A mulher fala para construir e manter relacionamentos. O homem fala mais para se afirmar e resolver problemas. Nós somos diferentes. Compreender as diferenças é um fator decisivo para a boa comunicação. Quarto erro na comunicação do casal. Permitir que a fortaleza do silêncio provoque um afastamento dos dois no dia a dia. Casais inteligentes não aceitam ficar um, dois, três, sete dias sem conversar. Outro dia eu ouvi falar de um casal que ficou sem conversar durante sete meses por causa de um sabonete. Você sabia que o divórcio é precedido pela morte do diálogo? Não aceite de forma alguma que a fortaleza do silêncio afaste vocês dois dentro do casamento. Resolvam tudo através do diálogo e do perdão. Quando os gritos passam a ser frequentes. Gosto do pensamento que diz que os gritos começam quando termina a inteligência. Casais inteligentes não gritam. Por isso desenvolvem uma comunicação edificante, construtiva e que aproxima cada vez mais um do outro. Quando o casal começa a gritar com frequência, a comunicação não transforma, mas deforma. Não aproxima, mas afasta os dois. Como tem sido esse aspecto na sua comunicação? Nunca reconhecer o erro. Se o casamento é uma viagem, é muito complicado, difícil viajar ao lado de alguém que nunca pede desculpa, nunca pede perdão, nunca reconhece que errou. Não reconhecer o erro é a maior evidência de um coração orgulhoso, petulante, arrogante, soberbo. Sabe por quê? Só as pessoas humildes são capazes de reconhecer o próprio erro e pedir perdão. Você reconhece quando erra e pede perdão? Quem procede assim desenvolve uma comunicação construtiva, edificante e abençoadora. Ficar olhando no celular enquanto o outro está falando. Isso é terrível, gente. Outro dia eu e a minha esposa fomos almoçar com o casal e infelizmente aquela esposa durante todo o tempo da conversa ficou olhando para o celular. Isso é falta de respeito e consideração. Na hora da comunicação a gente precisa estar presente. Você é uma pessoa que faz tudo para estar presente quando o outro está se comunicando com você, principalmente o seu cônjuge, os seus filhos. Cuidado! O celular pode se tornar o ladrão do seu tempo com qualidade com o cônjuge. Quando um começa a ouvir o que o outro não diz. Muitas vezes a mulher ouve o que o marido não diz. Exemplo, ele diz Querido, eu gostaria tanto de ver você com aquele penteado que você fez para o casamento da sua prima Joaninha. Sabe o que ela ouve? Você está horrorosa, você está feia, não suporto mais ver você assim. Mas ele não disse isso. Mas ela ouviu isso porque ela está chateada, ela não está bem emocionalmente. Preste atenção. No seu casamento, vocês dois se esforçam para ouvir exatamente o que o outro diz. Quando marido e mulher começam a se ferir verbalmente, usando palavras que geram uma psicologia de morte no relacionamento. Algumas palavras que nunca o casal deveria usar na comunicação. Besta, idiota, sua ampa, sua vaca, seu burro, você não vai dar para nada, maldita hora que eu casei com você. São palavras que matam. São palavras que geram uma psicologia de morte. São palavras que destroem a autoimagem, a autoestima do outro. Em uma comunicação saudável, um respeita o outro, não dizendo palavras que machucam, ferem e matam. Vamos para o décimo e último erro na comunicação do casal desta série. Não se comunicar. Você sabia que o divórcio é precedido pela morte do diálogo? Quando o casal está perto de se separar, a primeira coisa que fica muito evidente que morreu foi o diálogo. Por isso, preserve a todo custo o diálogo e a comunicação. Como vai seu casamento? Como vai a sua família? Como vai o seu relacionamento com seus pais, com seu sogro, sua sogra, com seus filhos, com o dinheiro? Como vai o seu relacionamento com Deus? Preste atenção. Em agosto, vem aí o nosso décimo sexto encontro nacional de casais. Eu gostaria muito de receber você e seu cônjuge para estarmos um tempo juntos, crescendo, progredindo, sendo edificados e curados. Ligue agora, faça sua inscrição, venha estar conosco esses dias.